O futebol em uma... Mãos que aplaudem. Um lado que vibra. Em Itaquera, Corinthians e Santos se separaram entre o céu. Defensivamente, é um jogo de c... Vamos! Vamos morir! Sente só o clima, ó. Vem pra dentro da festa! Vem! Vem! O ambiente no estádio é... Eu, quando penso que já vi tudo, conseguem subir o nível. 40 mil corintianos iluminaram a noite da Zona Leste à espera de uma inédita vitória em Clássicos neste ano. Era um peso que esse time carregava, mas quem imaginaria que tiraria das costas de uma forma tão gritante? Vamos à ordem dos fatos. Essa jogada aí que poderia ter sido um golaço do Roger Guedes foi um aviso. Um minuto depois, com participação de William e Piton, Mantuana um desperdiçou. Gol! O Mantuante, primeira, faz o gol! E vem de novo, ó. Não demora muito e o desenho se repete. William, Fagner e um gol involuntário. O torcedor do Corinthians vai à loucura! Eu estava no lugar certo. Também é verdade que se eu não tivesse ali a bola não tinha entrado, mas foi uma bola sem querer. Sem querer, também vale, Juliano. Assim como em jogada bem ensaiada em cobrança de escanteio, eram 42 minutos e Raul Gustavo fazia 3 a 0, Corinthians. William botou com a mão na cabeça do Raul Gustavo. Para não dizer que nada funcionava no Santos, João Paulo evitava o pior. O goleiro, que reclamava da marcação Santista, era um dos poucos que se salvava, de acordo com o próprio treinador. Não gosto de falar mal de jogador não, mas tirando o João Paulo e o Marcos Leonardo tinha que trocar todo mundo. Que diferença! O Vitor Pereira me disse o seguinte, Kleber. Foram os melhores 45 minutos do Corinthians desde que eu cheguei aqui. O VAR apareceu duas vezes. Primeiro para dizer que essa marcação do árbitro de campo não era pênalti. E depois para recomendar o cartão vermelho para Zanocelo. Ah, e teve mais um gol. Dessa vez, um gol por querer de Juliano. Foi a bola para o Juliano e do Juliano vai para o gol! De Juliano! 4 a 0 no placar contra um grande rival e algumas cenas começam a aparecer. Gritos de olé. Chapéu do Mantuan. Adson com o pé em cima da bola. E confusão. Pediu também, né Adson? Olha lá! O final do jogo não deixou dúvidas. Vitor Pereira conseguiu a primeira vitória em clássico, algo que ele desejava há tanto tempo. E veio acompanhada de um show. Para ele, para a torcida e para os jogadores, ninguém tem dúvidas. Foi a melhor exibição do Corinthians desde que o português chegou. Quando você vence com um placar expressivo de 4 a 0, você não toma gol, a equipe vai bem. Eu acredito que sim, foi o melhor jogo do ano. Eu acredito que nós estamos a subir o nível. Estamos a subir o nível. E subindo o nível, a probabilidade de termos, de jogarmos mais jogos assim é maior. Mas mesmo em uma noite de extremos, corintianos e santistas se juntam em um discurso de respeito máximo a todas as possibilidades que o futebol permite. Então a gente tem que estar concentrado, sabendo que tem mais um jogo importante.